Pensou em ciência, já se imagina homens de jaleco junto a microscópios e computadores, não é mesmo? E com certeza você já ouviu dizer que ciência ou robótica não é coisa de menina. Ou que garotas não levam jeito para matemática, cálculo ou nanotecnologia. Se depender deste grupo de mulheres, isso é coisa do passado. A gente viu aqui, enquanto todas as meninas trabalhando junto, que cada menina pode contribuir muito na ciência e também na tecnologia e outros afins. E a gente sabe que a gente tem que desconstruir essa questão cultural de diferença entre meninos e meninas. O projeto Meninas na Ciência é uma das atrações mais procuradas da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Promovido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, em parceria com institutos federais, o projeto trouxe para Brasília 41 alunas de todo o país. Nesses últimos três anos, a gente sempre vem identificando e estimulando linhas de apoio a meninas. As meninas que chegam aqui sem nada, nas mãos, e saem no final de três dias com projetos inovadores, surpreendentes, didaticamente atrativos. Para chegar aqui, elas tiveram que desenvolver protótipos de materiais que vão ajudar no aprendizado de alunos de escolas públicas do ensino médio. É possível programar, que é possível trabalhar com robótica, é preciso trabalhar com visão tridimensional e com projeções, porque a gente quer que isso realmente chegue até as escolas. É uma experiência incrível, que agrega conhecimento para a vida toda. Durante esta semana, além de divulgar o projeto, as estudantes com idades entre 17 e 26 anos participam de oficinas sobre os materiais e metodologias que podem ser aplicados nas escolas. Na segunda fase, agora, as meninas devem pensar em reduzir os protótipos construídos. Tudo deve ser guardado em caixas como esta, de modo a facilitar o transporte do material. Ou seja, agora, esse projeto pode ser levado para qualquer lugar. Na verdade, é um grande desafio. Eu sempre quis ensinar e achava que teria dificuldade nisso. Mas na matemática, você acaba se apaixonando, ainda mais conciliada com a tecnologia. Em quatro dias, elas fizeram quase um milagre. Poder ter essa experiência na vida é algo incrível. Obrigado.